Heddy Lamar Heddy Lamar nasceu em Viena, Áustria, em 1914 Papá, como é que aquela luz funciona? Com uma lâmpada incandescente, querida E aquilo? Aquilo é um veículo motorizado E aquilo? É um efeito giroscópico que faz com que a roda ande? É mesmo, gira Toma, merece uma viagem grátis Gira ou não, ela tem de fazer os trabalhos de casa Heddy tem uma infância solitária, mas nada aborrecida E aquilo? O que é? Os estúdios de cinema acabam de chegar a Viena Que beleza! Estou a contratar? Estou a gravar! Ação! Após alguns papéis secundários, Heddy arranja um papel como protagonista aos 17 anos E aparece nua E então? O filme Estas é um sucesso e um escândalo Em 1933, a carreira de Heddy está bem encaminhada Friedrich Mandel Empresário Friedrich é negociante de armas E com a ascensão do fascismo, o negócio vai de vento em popa Graças a si, os americanos nunca localizarão os nossos submarinos Nem mesmo que o detetor piezoeléctrico é... Ah, mulheres! Heddy faz o papel de mulher troféu fora das câmaras durante quatro anos Já chega! Eu não sou um objeto! O meu nome é Heddy Lamar É melhor apressar-se Eu vou ser uma grande estrela Em 1938, a grande produtora de Hollywood, Metro-Goldwyn-Mayer, oferece-lhe um contrato de sete anos O que é a Heddy Lamar? Heddy torna-se num ícone, enquanto que na Europa está lá a Segunda Guerra Mundial Hã? O quê? Os nazis atingiram outro dos nossos submarinos? Tem de haver uma forma de escapar Hum... Ele conseguiu sincronizar dezesseis pianos mecânicos Deem as boas-vindas a George A.L. com o seu balé mecânico Olá! Os seus pianos tocam sozinhos? Como é que isso funciona? Os pianos estão todos sincronizados com o mesmo sinal E podemos fazer isso com frequências de rádio que respondam umas às outras? Sim, talvez E se as frequências entre os dois rádios mudarem continuamente? Podemos encriptar mensagens automaticamente! Heddy patenteia a invenção em 1949 e apresenta ao exército americano Chama-se salto de frequência Com isto, os submarinos nazis não conseguem interceptar as nossas mensagens Obrigado, querida! Adorei o seu último filme! Estou, exército americano? Já testaram o sistema do salto de frequência? Oh... Estou, exército? Leram a proposta? Exército americano? Ainda não? Ok! Heddy afasta-se de Hollywood para passar mais tempo a pesquisar Estou? Adela Moore, fala do exército americano Descobri-me a sua patente! É revolucionária! Demoraram algum tempo Em 20 anos, inventei muitas outras coisas À data da sua morte, em 2000 O seu sistema tinha-se tornado na base para tecnologias como Wi-Fi, GPS e Bluetooth Oh! Resultou! Pode ser bonita e ter cérebro Há! 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 Há!